Fala aí Flyers, tudo bem? Edmundo da Flyer Distribuidor aqui Tô hoje aqui, ó, dá uma olhada Duas embalagenzinhas de produto Chegaram do AliExpress Mostrar pra vocês o que eu comprei E depois eu te falo quando eu comprei Uma hora ou outra eu vou contar pra vocês Também a história minha com o AliExpress Minha história com o Mercado Livre Minha história com a Flyer Bastante coisa eu vou contar pra vocês ainda Então fica ligado aí que eu vou contando Aqui chegou umas gavetas de chip Que eu não sei qual que é Daqui a pouco eu vou ali e vou descobrir Deixa eu ver aqui Gaveta de chip Eu acho que é do ZB555 Marcado nada aqui não Mas eu acho que é do Asus E chegou também esse pacote aqui Vamos ver o que é Eu comprava demais, gente Quase praticamente todo dia eu comprava no AliExpress Todo dia Comprava muito Mas aí eu deixei ele comprar lá Não tá valendo muito mais a pena pra mim não Pra mim não compensa, né? Vai muito de cada um Tá demorando muito Ainda mais nesse momento de pandemia Vou ver, mandaram um bilhete pra mim Olá, meu amigo Desculpa, Zé Câmera traseira Zé Só temos cinco peças de estoque Pacote Entra em contato No WhatsApp No chat Número Eles estão oferecendo máscara médica pra mim Eu acredito que seja isso Eu não entendo muito bem o inglês Mas eu sei que eles estão falando De envolver o valor de cinco peças Via Paypal E que Só tinha cinco Deixa eu ver se isso não é É, ó Comprei dez Veio só cinco Câmera do Zé 554KL Aqui, ó Agora eu vou entrar em contato Pra ver se ele me devolve O valor das outras câmeras, né? Não sei nem como fazer isso Mas eu vou tentar Pelo WhatsApp aqui Um número estranho Então é isso aí, gente Câmera traseira Zé 554KL E aqui eu acredito que seja do Asus ZB 555KL Já já eu vou entrar lá pelo computador Eu vou gravar e mostrar pra vocês O procedimento De onde que foi, né? Como é que foi que eu comprei Quando foi que eu comprei E que gaveta é essa aqui Ok? Beleza? Já já eu volto aí No continuidade no vídeo aqui, ó As gavetas de chip que eu trouxe São do Mi 9T, ó Dá uma olhada aqui Ó As gavetas de chip que chegou pra mim Do AliExpress Deixa eu ver aqui Ó Azul E chegou também A preta Dá uma olhada Opa, do lado errado Deixa eu voltar aqui E virar Não tá achando o lado certo Pera aí Tenta fazer mágica com uma mão só Ah, por isso que não dá uma chance Essa aqui veio torta Olha, veio uma assaltada já Vamos lá Aqui, o lado errado E aqui o lado certo Chique, ó A gaveta de chip do Mi 9T Da câmera do Zé 554KL Ó, dá uma olhada aqui A data de compra A gaveta do Mi 9T Comprei no dia 14 14 de fevereiro Comprei ela na cor preta Black, né? E azul Com a 20 é a mesma do Mi 9T E aqui Deixa eu entrar aqui Aqui Cadê todos os pedidos Aqui, a guarda não entrega Ó E aqui tá o da câmera, ó Cumprindo o dia 26 de fevereiro E foi chegar pra mim só hoje Então, gente, vale a pena? Vale Às vezes chega rápido Às vezes não chega rápido Varia muito conforme O vendedor, conforme o período Antes, né? Algum tempo atrás eu comprava Ela chegava muito rápido Agora tá demorando demais pra chegar Mas mesmo assim O Aliexpress tem uns valores Muito acessíveis, né? Pra quem tá sem pressa Pra quem tem Disponibilidade de tempo Pra comprar Vale muito a pena Beleza? De modo da Fly aqui Um abraço Até a próxima